Não, Deus, hoje só queria agradecer por isso tudo É que eu sou apenas um ingrado nesse mundo Que tem tudo que precisa, mas tem que provar o soro Às vezes nem é grana, só de sentir a verdade Do seu parceiro que a volta do seu subi A vida é muito por ti, hoje eu vim agradecer Sei que não quis tu merecer tudo que foi feito por mim Mas se paga o coração é plástico Às vezes é de pedra, às vezes é de paz Recomençando pela voz, o final trágico É a prova que todo o esposo é fantástico Obrigado, por fazer da vida a vida do mais educado Do meio dos tiros, a meio dos arrastos E eu não vou bater amanhã no barrado Meio distraído, mirando em outro alvo Porra, isso que o mundo me assalva Tem muita facilidade, vai ao pé, eu gostaria novamente Muito obrigado, tudo o que fez por mim Como eu as precisei Quando eu não tinha ninguém Eu não me cuidava bem Mesmo com fé, eu sei Obrigado ao pai Por tudo o que fez que eu me entrei O William Mix é o meta do ponto final Não é que tu haste, é branco e brinque nem Vivendo e pura praia idade Aprendendo com a necessidade É que ser rico de mentira Que faz ser forte de verdade Você é agradecido, obrigado, Deus Foi fortalecido, esse filho é seu Antes não morro, tudo era um preu Depois da chorrada, tudo floreceu O passado foi pesado Logo isso é fato, meus amigos armados Com a verdade publicado Era como é na sala e goteira no telhado Mas juntando as contas no barrado Deus foi muito grato, eu tudo tenho abençoado Não foi bom, eu tenho conquistado Dia e noite, sempre do meu lado Cabeça e quinta e joelhado Como sempre, eu tô ligado O William Mix O Lincoln para seu Carreta PBS Direção para todas as idades Que eu me entrei Que eu me entrei Hoje só queria agradecer por isso tudo É que eu sou apenas um engrave nesse mundo Que tem tudo o que precisa, mas tem que provar pros outros Às vezes nem é grana É só de sentir a verdade do seu parceiro Que agora eu vou sem subir A vida é muito útil e hoje eu tenho a agradecer Sei que não quis merecer tudo o que você fez por mim Passe quando paguei o coração É clássico, às vezes cede, às vezes cede Vou começar no bela, vou te opinar um cráter que é a prova Que todo o escoço é fantástico Obrigado Fazer da minha vida tudo mais empurrado No meio dos tiros, amigos armados E eu tô ocupado que amanhã não vá rápido Meio distraído, virando em outro lado Porra, isso que o mundo é salvo Não tem muito capacidade Pra qualquer outro caminho novamente Vou ter gringado O que fez por mim? Quando eu mais precisei Quando eu não tinha ninguém Eu não me culpava, véi Mesmo com fã eu rei Obrigado ao pai Por tudo que fez por mim Voltei O William Mix De Itamaraju Bahia Bahia Sempre as melhores pra você Pura variedade Aprendendo a vencer Cidade é que ser rico de mentira Que faz conta de verdade É nascido, obrigado a Deus É fortalecido, recebi o seu Antes no morro, tudo era um breu Depois da jorrada, tudo floreceu Passado foi pesado Logo isso é fato, meus amigos armados Pavelado, publicado Era soma na sala e doutora no telhado Mãe juntando as contas no barrago Deus tem muito grato E tudo tem me abençoado Não foi em vão, tenho conquistado Dia e noite sempre do meu lado Cabeça e quinta ajoelhado Cabeça e quinta ajoelhado O William Mix Esse sim faz a festa Nyeeeeh Kill me Kill me Um show de diversão